É um dia especial, pão sem manteiga, um banquete para João. O menino de 12 anos divide a casa simples na periferia da capital paraense com mais oito parentes. Na saída, o carinho da mãe. Em cada passo, João se aproxima de um grande sonho. Quer se tornar jogador de futebol. João, você tem chuteira? Não. Como é que joga futebol sem chuteira? É ruim o cara jogar sem chuteira. Pés descalços, colete rasgado. Assim, João dribla uma dura realidade. Saudade do pai que foi embora de casa. A mãe dele, a Maria José, está desempregada. A dor que cala o João é transformada em força nas pontas dos pés. João e mais de 120 crianças e adolescentes são os jogadores do projeto Timbirinhas. Timidos sonhos, movido a sonhos. Em cada chute, esses garotos perseguem o futuro. Aqui, o futebol é muito mais que uma prática esportiva. E se alguém, algum dia duvidou que a esperança existe, não tenha dúvida. Ela está aqui. Luiz Otávio se inspira no talento de Messi, jogador do Barcelona. Messi. João tem outro ídolo. Neymar. Porque joga muito. Legal. Mas o pequeno, grande atacante do Timbirinhas não quer muito, não. É só o talento do Messi. Só isso. Eu não quero ter o dinheiro que ele tem. Eu só quero ser bom no futebol e ajudar a minha família. Gleison presta atenção em tudo. Principalmente nos conselhos do treinador. A oração, um momento importante. Por que esse treino aqui é bom para a sua vida? Porque ele tira nós das drogas, da rua. Vamos pôr o caminho errado. Dá muito conselho para nós. E ajuda bem nós. E o momento da oração, você acha que é importante e por quê? É muito importante. Não pode ficar brincando na hora da oração, que é a hora sagrada. Estar aqui com esses garotos aí, eu sei que eu vou estar dando uma oportunidade para eles, porque eles poderiam estar na rua, na ociosidade, fazendo o que não deve, fazendo o que não presta. E eles estão aqui ocupando o espaço deles, o tempo deles, brincando, se divertindo. Estuda de manhã, de tarde no futebol, cansa, aí de noite eles vão dormir mais cedo. Belém é a quinta capital mais violenta do Brasil para crianças e adolescentes. A cada mil habitantes, pelo menos seis jovens, entre os 12 e os 18 anos, são assassinados. Muitos desses crimes são registrados aqui no bairro dos Jurunas. Em outubro de 2016, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após serem abordadas por um bando que desceu de um carro atirando. As vítimas jogavam cartas em uma vila localizada na Avenida Bernardo Saião. Os moradores pediram paz. Aos 19 anos, Anderson já foi aluno do Timbirinhas. Perdeu muitos amigos para o tráfico de drogas. O Timbirinhas foi muito importante, o tiramia sempre incentivando a gente a não ir para o mundo da criminalidade, sempre incentivando para a gente fazer coisas boas, ensinando a gente a jogar futebol. O Timbirinhas foi muito importante na minha vida para conseguir me afastar às vezes do mundo do crime. Uma preocupação a menos para Maria José. A mãe de João respira aliviada quando o filho está no treino. Eu acho bom, eles estudam, são bons no colégio e a gente incentiva eles. Melhor de estarem lá do que estarem pela rua, porque do jeito que anda a situação está muito difícil. Iramir é um mestre da arena e da vida. O projeto que ele comanda sobrevive graças à ajuda da família e dos amigos. Já são 15 anos de história de luta e superação. É muito difícil a gente manter um projeto sem apoio, sem recurso, mas eu faço porque eu gosto. É um desafio muito grande, porque a gente não tem um apoio. Quem dera que tivesse um apoio de um órgão, não seria mais fácil investir em projetos sociais do que fazer cadeia, do que fazer presídio. Em cada passe, os jogadores do Timbirinhas vencem estatísticas. Um jogo que deveria ter muitos impedimentos. O da violência, o da pobreza. Mas em tardes ensolaradas, eles protagonizam grandes partidas. Na arquibancada improvisada, olhares que emocionam. Sim, eles marcam muitos golaços. Você não quer ser rico, não precisa não? Não, não precisa. O que é mais importante? O mais importante é ter do lado da minha família. Eu sinto que eu tenho que jogar bola, né? É bom jogar bola. O que você acha que o futebol é na sua vida? Futuro pra mim. Quero seguir em frente. Minha família. 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 Minha família.